Música Aí ó Pãozinho com alho, bora Música Bora Marcos Paulo Olha o quintalzão aí Molecão aí Música Lá ó Tá chegando aí o Summer, hein Vem pra cá, vem pra cá Música Antigo, antigo Bora Caju Acabou de chegar em casa aí Tá perdendo mano, esperando você Contigo eu tomo Sabe disso, né Campeão, filho Aqui é campeão, porra Bora, bora Caju, pega a Uber e vem Acelera, viagem Saiu a batata, hein Música Tchau, tchau Tchau, tchau